Música Música No caso do meu coração Você quer ver o meu fim Não se diz Também não pensa não Você quer ver o meu fim Não se diz Também não pensa não Você não vira pra mim Ai Eu digo Eu digo Eu digo A vida é igual Amigo Você não vira pra mim Que mais Eu me quis Eu me parei Eu liguei o meu fim Eu liguei o rádio pra você ver Mas tudo além de bem pra você Eu não sei o que fazer Versões de amor Pra viver Qual a vida se você tem Você até chorar e chorar também Você quer ser o meu mal, mas tá de mim O dia ser o meu bem Você quer ser o meu mal, mas tá de mim O dia ser o meu bem Guitarra! O dia ser o meu mal, mas tá de mim O dia ser o meu mal, mas tá de mim